Fala seus carnes de pescoço, tubarão na área mais uma vez, trazendo uma gameplay topzera Se você não assistiu o vídeo anterior, essa daqui é a sequência do vídeo anterior Nós completamos a missão aqui, nós vamos o que? Vamos upar a nossa base pro nível 2 e agora o jogo começa a mudar Porque nós vamos ficar como freneticão aqui nesse jogo Vamos brotar o like aí galera, arrebenta no like porque a cobra vai fumar agora E vai ficar louco, louco, vamos upar aqui a nossa base aqui, beleza? Vamos upar a nossa base, mas antes galera, postei um vídeo nesse canal aqui De um jogo sensacional que vai lançar no dia 14, primeiro link na descrição E outro detalhe galera, canal 2 tá aí, dá aquela força lá, violenta lá que vocês sabem, beleza? Então vamos lá, vamos clicar aqui E agora galera, aqui ó, a parada que eu falei pra vocês aqui ó, que vocês tinham que evoluir aqui ó Vamos ter que evoluir aqui ó, 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 ó moleque Jogou, nível 5, tá vendo aí galera? Nível 5, a matança, tiro no cucurucu dos zumbis, dos ursos, dos lobos Vamos clicar aqui ó galera, ó, tá topzera aqui, deixei tudo no esquema aí Vamos lá ó, 10 segundos, parada vai ser insana aí Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui de bom e de novo aqui no jogo, tá galera? Vamos lá que a gente, tem que fazer umas paradinhas aqui Opa, olha isso, o que que é isso daí ó Uma bancada diferente, coisas novas que dá pra fazer na bancada, tá galera? Coisas novas que dá pra fazer na bancada, beleza? Vou tirar um print disso aqui, tá? Pra poder traduzir depois, beleza? Ó, isso aqui ó, tem umas paradinhas também diferentes aqui ó Ó rapaz, vários bagulhinhos doidos aqui hein galera, vários bagulhinhos doidos aqui Beleza, vamos apertar aqui ó, show Boa, boa garoto, boa, boa, agora vamos entrar pra nossa base aqui E vamos ver o que que a gente vai fazer aqui galera Fiquei preso aqui, beleza, show de bola Vamos lá, vamos lá, o que que a gente vai fazer aqui na nossa base aqui ó Vamos apertar aqui, aqui tem umas paradinhas aqui, show Tem aqui, aqui, tem umas paradinhas na nossa coleta lá Que a gente tem que coletar lá hein Isso aqui eu não sei pra que que é, beleza Depois a gente vê, ó, 101 Hum, ó, ó moleque, aí sim garota, aí sim Aqui tem a remissão aí pra gente fazer aqui pra gente cumprir tá galera Tô aqui nessa missão aqui, completei ela já Aí aqui a gente tem que ir nesse, nesse quadro aqui A gente tem que fazer alguma coisa nesse quadro, vou ter que traduzir Aqui tem que ir no mapa, tem que ir nessa paradinha aqui também Vou ter que traduzir aqui, tem três coisas nesse mapa Aqui também tem um zumbizinho ali, beleza, show de bola Olha aqui tem uns caixote aqui, nós já completamos até uns caixotes, tá Beleza, beleza galera, é o seguinte O mais importante aqui, vamos ver que tem de bom aqui nessa bancada aqui, galera Opa, uma roupa diferente, malandro Mas não tá bloqueada ainda Tá bloqueada ainda, beleza Essa aqui tá show, que a gente tá vestindo ali, beleza Opa, abriu mais essa paradinha aqui, ó Uma parada louca, insana aqui, ó Tá bloqueada aqui, beleza Aqui dá pra gente fazer de boa, beleza Então vamos lá, vamos clicar aqui É, na parte de Agora vamos na parte de cima aqui, ó Opa, tem uma arma nova aqui, ó Ah, moleque E level 3, galera, level 3 Dá pra gente fazer outra arma dessa daqui, beleza Munição, a gente não precisa Opa, rapaz, olha isso, ó Essas paradas aqui não tinha, tá, galera Não tinha, mas liberou aqui, mas só na base nível 3, tá, galera Então na base nível 3 a gente vê o que a gente faz aqui, tá Aqui, desbloqueou Opa, desbloqueou uma paradinha aqui Vamos ver essa paradinha aqui, o que? Ah, ainda tem que fazer aquela pedra ali, rapaz Precisa dessa pólvora aqui Nem sei como é que faz essa pólvora, beleza Show de bola, vamos ver aqui, ó Ah, essa pólvora tá bloqueada, isso aqui Isso aqui falta o que eu vou fazer isso aqui Rapaz, como é que eu vou fazer? Se precisa daquela pólvora ali E aquela pólvora ali tá bloqueada pra fazer Não é essa? Vamos ver se é essa, vamos ver se é essa Vamos ver se é essa Não, não é essa não, galera Não é essa não, beleza, show Olha isso, cara A quantidade de coisa que tá desbloqueada aqui Show de bola, show de bola mesmo Beleza, beleza Vamos com a nossa munição aqui Vamos jogar aqui pra gente encher a nossa arma aqui Vamos embora pra completar a missãozinha lá, tá Beleza, show Recarrega ela, não vai precisar Beleza, vamos lá, galera Vamos lá Show, vamos pegar nosso Nosso helicópterozinho ali, né Pra gente poder completar a missãozinha do livro Porque tá faltando bastante coisa aqui, hein, galera Tá faltando bastante coisa aqui Vamos completar a missão aqui do livro aqui Beleza, show de bola Opa, desbloqueei um mapa novo aqui, galera Ih, hi, hi Vamos lá, malado Vamos lá Que é isso? Ih, não vai ainda? Pera aí Tem umas paradinhas aqui que eu tenho que ver, galera Tem umas paradinhas que eu tenho que ver aqui É, não vai Beleza, show Eu pensei que dava pra ir no mapa novo aqui Mas não dá, beleza Não dá, mas tem outro aqui, ó Tem outro aqui embaixo aqui Quer ver? Vamos lá, vamos lá Tem esse aqui, ó Beleza, vamos lá Também não vai, porra Que macumba é essa, parceiro? Vamos aqui nesse aqui mesmo aqui Então, vamos lá Vamos ver se a gente completa a nossa missão ali Beleza, galera? O que eu queria trazer pra vocês é a evolução da nossa base ali Não fiz muita coisa ali, mas beleza A gente tem que cumprir a remissão daqui do livro, né, cara? Pra gente completar aqui e passar pra outra missão Beleza? Então vamos lá Vamos lá Chegamos aí Já chegamos aí na chuva, né, galera? Já chegamos aí na chuva aí Complica um pouquinho Cadê? Vamos ver aqui no mapa aqui, ó A remissão que a gente tem que cumprir aqui Tá maneiro Tá maneiro Vamos ver aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá na missão do... Se nós marcamos ali, galera Vamos na missão que nós marcamos ali, de boa Nossa arma já tá indo pro Beleléu, tá? Nossa arma tá indo pro Beleléu Beleléu Ah, esse aqui é um carinha diferente Tá com o bagulho roxo aí, ó Ah, esse foi o maluco Comarquei lá no... No mapa lá, né, galera Foi o maluco comarquei no mapa Beleza, show Vamos ver aqui a missão que a gente tem que cumprir aqui Um helicópterozinho ali, ó A gente tem que ir até nele lá Beleza, vamos ver aqui, pá E essa parada aqui no mapa aqui Que eu tô complicada aqui de ver, tá? Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá, moleque Show Passamos nossa base pro nível 2 Ficou topzera Caiu aí, perde sangue? Não Aqui não perde sangue, não Tá, galera? Então essa parada aí, cara Eu queria trazer pra vocês aí Como que funcionam as paradinhas aí Pra upar, né? Então vamos lá Tem o que aqui? Ah, já tem um... Já matei... Que isso, moleque? Não matei de cara? Tá doido, né? Tá doido Tá doido Vamos lá Ih, pá, tem umas paradas verdes ali Umas árvores diferentes Não dá pra ir, ó Tá vendo? Não dá pra ir pra lá, tá? Chegamos no limite do mapa de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá na caixanga lá, galera Vamos naquela casinha lá Pra gente buscar o nosso... Nosso quadro de tarefas Então vamos lá Vou botar um correio aqui Pra gente poder ir no miudinho, no sapatinho Sei que ela tá cansadinha, né? Tá morta da Silva Mas vamos que vamos, tá, galera? A gente tem que ir lá naquele quadro de tarefas Mas eu traduzi aqui, né? O jogo tá em... Caralho No cucurucu, mano No cucurucu Bonito, mano Vamos lá Quadro de tarefas aqui, ó Quadro de tarefas aqui, beleza Vamos ver aqui, ó É por aqui, né? Por aqui que é o quadro de tarefas Beleza, show de bola Vamos lá Boa Opa, não sei se eu tô comprando essa porra não, galera Rapaz, será que eu fiz merda? Deixa eu... Deixa eu me curar aqui, galera Não sei se eu fiz merda não, hein? Vamos ver aqui, ó Ih, rapaz, fiz alguma Ah, não Completei o quadro de tarefas aqui Show de bola Então, vamos lá A gente tem esses pontos aqui, ó Mais tarefas aqui pra gente poder fazer, tá? Eu marquei elas ali E nós vamos com tudo pras tarefas, beleza? Deixa eu pegar aqui minha arma aqui Pra gente poder ficar como chinindo aqui E vamos lá Parece que já tem uma aqui, ó Já tem um ponto ali, ó O que é isso aqui, ó? Tem que quebrar aqui Será? Acho que é quebrar aqui com o machadinho Capicareta Quebrar capicareta, galera Quebrar aqui capicareta aqui, ó Beleza, tem uns pontos ali E vamos lá Vamos com tudo aí, ó Show, show de bola Deixa eu ver aqui, ó É, moleque Vamos lá Vamos lá no nosso mapa lá, gente Rapaz, só que tem zumbi aqui, hein? Boa Já lasquei ele, cara Já lasquei ele todinho aqui Com o tirambaço Beleza E vamos lá Vamos cumprir nossa tarefa aqui, hein? Cadê? Ah, não adianta Nossa tarefa era aquela ali mesmo, tá? Beleza? Tem outro pontinho aqui, ó E vamos lá Vamos descer ali, ó Cadê? Tá ali atrás ali Ah, tem um candango lá, ó Tá vendo? Essas tarefinhas que a gente tem que fazer aí, beleza? Tem um camarada aqui, ó Show, show de bola Boa, garoto Já me deu umas paradinhas aí Agora sim Tem outra ali, ó Tem outra pedra ali, ó Boladona ali Ah, moleque Que que é isso, hein? Então, galera Tem que fazer essas tarefinhas aí Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto aí Um abração Fui